Ainda na região, a Polícia Militar Rodoviária prendeu uma mulher de 23 anos durante uma fiscalização a um ônibus intermunicipal de viagem. O veículo foi abordado na MG262, em Manhumirim. O policial viu a passageira da última poltrona puxar a cortina para tentar se esconder. O ônibus seguiu viagem, mas foi acompanhado pela viatura que fez uma nova abordagem na rodoviária de Ponte Nova. Alguns passageiros começaram a descer do coletivo, mas a suspeita que já estava de pé viu novamente os policiais, voltou para a poltrona dela, pegou uma sacola de cor azul e colocou no compartimento de bagagem de mão. Os militares então realizaram uma busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Durante uma conversa, os policiais perceberam que a mulher apresentou nervosismo excessivo, ficando com as mãos trêmulas e os lábios esbranquiçados. Na sacola guardada por ela, foi encontrada uma barra de pasta base de cocaína. Esse produto que você vê na foto. A passageira disse que foi de Manho Mirim a Belo Horizonte com o intuito de pegar essa droga para fazer o transporte e o que você acha que aconteceu com ela foi parar na delegacia da Polícia Civil.